A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aonde faço a tua céu E a graça de Deus caia Sobre os que aqui estão Olhando a vossa fronte Uns sérios Outros a rir Vimos aqui Fazer a ponte Entre os que cantam a seguir Depois de feitas as somas Dos que fizeram Também sou amor Que haja saúde Para as mordomas E também para o mordomo Em prova Do meu apreço A eles digo deste jeito Sinceramente agradeço O convite que me foi feito És de agrado Dessa gente És dos ré Dos portugueses E vai a ver felizmente Vês para vês Cá mais vezes Digo a quem Está ao redor A quem Está desse lado Que vou dar O meu melhor Para tentar ser Do vosso agrado Como vai estar O melhor eu creio Porque eu te acredito Porque aquele Que não faz feio Já está a fazer bonito Ao lado Do teu bigode Digo num Verso rimado Que quem faz Aquilo que pode A mais não é Obrigado Meu bigode Desbranquiçado De já Ter muitos dias Já está quase Arrancado De andar Nas cantorias Mas não Tinhas ilusões Sabe quem Sabe quem Palcos partilha Que ele já é uma Das tradições Que se recobre Desta ilha Cada um Faz o que pode Faz o que pode Eu a cantar Nunca fiz muito Mas o jefe, o meu bigode Já serviu para muito assunto Por me lembrar-se obrigado E desse assunto me afasto Pois de tanto ser falado Me admira não estar gasto Nada percou, nada ganhou Sabe este e sabe aquele E se alguma fama tenho Eu também devo a ele Eu sou lei ao redor Como quem faz aquilo que pode E em falta de ideia melhor Me lembrei do teu bigode O Rogério está a brincar Quis dar esta piada Porque ele para cantar Não precisa disso para nada Para ver se ele não se chateia Eu vou tentar Então mudar E procurar outra ideia Outro tema Para falar Quanto cantares Também canto Sem deixarmos Para depois O Divino Espírito Santo Dá tema Para Gente dos dois É então assim vou fazer Tentando te acompanhar Mas espero Não me meter Em algum Mau lugar O botão Não te obrigou Nem 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 te obrigou Tudo em qualquer lugar começa Tendo ou não rumo fiel E foi fruto de uma promessa Da Rainha Santa Isabel Foisa de Bel de Aragão Uma santa nos caminhos Que até roubava o pão Para dar aos pobrezinhos De prumeter foi capaz Fez disso o seu trilho Para tentar alcançar a paz Entre o seu marido e o seu filho Dom Diniz a desconfiar Como era natural Pedi-o a ela Para mostrar O que levava no avental E então é Ela lhe mostrou Nessa mesma ocasião Por milagre Por essa santa tolmida Mais em ano Ninguém acabou E aqui seguimos ainda Por mexer com nossos sentimentos Esse tema Que se falava Até nas naus dos descobrimentos O divino se festejava Este feste é verdadeira Que se falava Que sabem senhoras e senhores Em raiz ouça Na terceira E no resto Vem para região E partilha Esta festa Esta devoção Se partilha Lá nesta ilha A carne O vinho E o pão O divino Não tem rosto Sabe qual Quero uma pessoa Mas com bandeira É composto Com o septro E a croa Simbolos Simbolos De devoção Que nesta ilha São a prova Muda Muda o ano E a comissão E a tradição Se renova Nem sequer eu Nascido tinha Não tinha Não tinha Vida em jogo O Espírito Santo O Espírito Santo Na riveirinha É guia Pá Com o fogo Mesmo sendo eu mais novo Tenho Tenho Na minha Na minha Minha fé Não mingou O Espírito Santo O Espírito Santo É de aceitar Que representa Um pão de massa Que representa Um pão de massa Dentada Dentada Sem beijar O primeiro Em qualquer Real ou praça É distribuído É distribuído Com carinho Uma bandeja de massa E o queijeirão Irão de vinho Há muita Gente sem crença Que até transmitem Às criancinhas Vão buscar o pão À despensa Depois deitam Às galinhas São costumes Talvez novos Que não deve Ser criticado Porque depois Comem os ovos Tudo é Aproveitado Vamos mais Para baixo Aqui em Santa Luzia Da videira Nasce o cacho Para dar vinho Em quantia Vamos esperar Porque eu acho Que há mais uma Cantoria Isso só me Traz alegrias Tal coisa Não vou negar Embora goste De cantorias Não gosto De vos maçar Estava a ver Que tu Não dizias Que era ponto De branco De branco De branco E assim Se nós Esperamos Vou pedir Para o nosso povo Os dois Já concordamos Isso é Assim Também Novo E agora Todos damos Palmas Palmas ao cantador Novo Palmas ao cantador Depois De um Pouca Do bem Passado Assim Termino Meu serão Com o meu sincero Obrigado Aos membros Aos membros Da Comissão Daqui a pouco Vamos partir Do pequeno Palco Proxão A quem Nos esteve Ouvir Ouvir Esta Me Pedir Perdão E Santa Bárbara Vamos Unir Oh Meu São Sebastião Na Última Que Aqui Vos Faço Sem Vos Querer Causar Saudade Sempre Dê Entro De um compasso E Vos Dizendo A Verdade A Vos Deixo Meu Abraço Minha Sincera Amizade Vou Despedir Do Império O Mesmo É Que Eu Faria O Dizendo Adeus Dizendo Ao Mistério Mostrando A Mesma Alegria E Cumprimentar O Regério Eu Cumprimento Santa Luzia Eu Cumprimento Santa Luzia